Oi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o ponto estrela. Eu estou atendendo a um pedido da minha colega aqui do YouTube, a Marilu. Então, esse ponto estrela, ele nem é fácil, mas ele também não é complicado. É um ponto que dá para fazer assim tranquilamente. Então, eu já fiz aqui a laçada inicial e esse ponto, ele precisa ser múltiplos de dois, ok? Ou seja, então você vai aumentando o seu trabalho de duas em duas carreiras até, desculpa, de duas em duas correntes, né? Até chegar ao tamanho que você deseja, tá? Eu não tenho um tamanho específico para fazer agora, então eu vou fazer uma amostra com vocês. Então, vocês vão fazendo de dois em dois, né? Até chegar do tamanho que você quiser. Então, eu vou fazer uma amostra, uma amostra de... Vamos botar 16? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, depois que você faz as suas correntinhas em números pares, né? De dois em dois, você chegou do tamanho que você quer, você faz mais uma correntinha para poder subir o trabalho, tá? É múltiplo de dois mais um, aí eu vou fazer uma carreira de pontos baixos para poder... Assim, fica mais fácil de fazer o ponto, mas o ponto pode ser feito diretamente nas correntinhas, tá? Então, eu já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou completar os meus pontos baixos aqui da minha amostra e já volto.